Estou queimando tanto por dentro São 40 graus de fé, eu aguento É amor, é paixão, é querer É você, luz, meus sentimentos Cada dia uma frase eu invento Estou contando uma canção de amor pra você Mas isso é segredo, você vai saber No dia do nosso casamento Eu fico assim do seu lado Só quem já passou por isso pra saber Que estou completamente apaixonado Queimando de amor com você Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Pois quem ama suporta a espera de verdade Estou queimando tanto por dentro São 40 graus de fé, eu aguento É amor, é paixão, é querer É você, luz, meus sentimentos Todo dia inventava uma frase E compus essa canção de amor Queimando de amor com você Queimando de amor com você Mas isso não é mais segredo Hoje é o dia do nosso casamento Eu fico assim do seu lado Só quem já passou por isso pra saber Que estou completamente apaixonado Cantando nesse altar pra você Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento Hoje quem ama espera de verdade Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento É uma obra que Deus fez maravilhosa na minha vida Eu espero que nosso casamento seja uma bênção Que Deus possa ser a base do nosso relacionamento Que o amor de Deus possa crescer cada dia mais e mais Entre nós dois Entre mim e você Eu te amo demais Você é uma bênção É a pessoa que Deus preparou para mim Eu te amo muito Quero te dizer que Você está me fazendo uma pessoa muito feliz Hoje eu posso dizer que sou grato a Deus Porque Tudo que eu sempre sonhei e pedi a Deus Ele me deu E isso que eu pedi a Deus era você Eu lembro que quando a gente Eu indo para casa Falei para Deus Senhor eu quero uma pessoa que cuida de mim Só eu e Deus falei só para Ele Conversando com Deus E quando eu cheguei em casa Na mesma hora eu peguei o celular Tinha uma mensagem sua dizendo Você dizendo para mim que ia me amar Ia cuidar de mim para sempre Isso foi uma resposta muito rápida E o objetivo que Deus me colocou na minha vida Eu agradeço a Deus por você Eu te amo E quero que a gente seja muito feliz Vou fazer de tudo para te fazer feliz Te amo demais Me sinto tão amado Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém para dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponta sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva E agora sua mulher E agora sua mulher Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém para dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva E agora sua mulher Vamos nos brulhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um conto de agradecimento Um conto de agradecimento Quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Me sinto tão amado e sofra de bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor Amor Hoje eu estou aqui Para dizer o quanto que eu te amo O quanto que você é importante para mim O quanto que eu sou grata a Deus Por você ter parecido Ter existido na minha vida Muitas coisas a gente já passou Logo quando a gente se conheceu Foi difícil a gente ficar junto A gente teve que esperar alguns dias Mas hoje nós estamos aqui Comemorando esse dia tão especial para a gente Está chegando aí nosso casamento Que vai ser uma realização muito grande na minha vida Um dos meus maiores sonhos sendo realizados E eu quero ficar o resto da minha vida com você Construir uma família Ter muitos filhinhos lindos Ser um bem, ser um para o outro Quero dizer que eu te amo muito E que eu amo tudo em você Que você é tudo que eu sempre quis Tudo de bom que Deus me deu E Deus tinha reservado para mim Te amo, amor Hoje eu acordei Pensando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi Uma carta de amor E com um buquê de flores te enviei O meu amor é sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar e tocar teu coração Te abraçar ao som desta canção Te amar, te sentir Te tocar, te entender Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu Te tocou, te entendeu Eu quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Hoje eu acordei Pensando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi Uma carta de amor E com um buquê de flores te enviei Meu amor É sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar e tocar teu coração Quero amar e tocar teu coração Te abraçar ao som desta canção Te amar, te sentir Te tocar, te entender Estar perto de ti Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu Te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Coração Te amar, te sentir Te tocar, te entender Estar perto de ti Estar perto de ti Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu Te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Estar perto de ti 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 Obrigado.